É bom porque parte ruim do filme não é bom ficar gravado não, né? Cristiano da Mata sofreu um terrível acidente na Fórmula Indy em 2006. Atropelou um servo que atingiu o capacete do piloto a 160 km por hora. Eu lembro dele começando a atravessar a pista de centro, eu lembro que eu tentei mandar tudo pra esquerda, mas não deu tempo. Da Mata ficou 50 dias no hospital, 28 em coma. O cérebro enxou tanto que foi necessário uma cirurgia para abrir o crânio e aliviar a pressão. Da Mata demorou 21 meses pra voltar a pilotar numa corrida da categoria Grand Amp, nos Estados Unidos. Voltar a correr depois de um negócio desse é uma coisa que todo mundo vai ficar achando que a gente é doido mesmo, mas é um negócio que não tem nada a ver porque a chance de acontecer é tão rara. Na volta às pistas, Cristiano passou mal durante a corrida. Vomitou e decidiu encerrar a carreira.